Para ficar com a saúde em dia, a palavra-chave é prevenção. Os cuidados devem ser constantes em qualquer fase da vida, mas é fato que a terceira idade exige mais atenção. Nas ruas, os idosos estão preocupados com a saúde. Eu cuido normalmente de alimentação, caminhadas, vou ao médico regularmente, tomo os remédios indicados. Eu procuro ter uma boa noite de sono, eu procuro me alimentar bem, eu não como carne, eu sou vegetariana. Eu procuro sempre fazer os exames periódicos, eu estou sempre buscando estar em dia. Uma boa alimentação, exercício, relaxamento, passo exames periódicos. Primeiro, tendo cuidado com o sono. Segundo, tendo cuidado com a alimentação. Terceiro, tendo cuidado com a visita ao médico. E o cumprimento da receita que ele me passa. Mas qual é a hora de passar do clínico geral para o geriatra? Segundo especialistas, para mulher o ideal é consultá-lo por volta dos 55 anos. Já os homens, a indicação é a partir dos 60. A consulta deve ser anual, ou se houver algum problema, três vezes por ano. Se você apresenta sintomas de doenças da terceira idade, esquecimentos, tremores, tendências a quedas, ou múltiplas doenças. Você tem quatro, cinco doenças, toma múltiplos medicamentos. O geriatra é o profissional mais capacitado e habilitado para fazer essa gestão, essa gerência de problemas. Na terceira idade, o check-up anual é fundamental. Mas o geriatra lembra que exames específicos também são importantes, tanto para homens como para mulheres. A gente tem uma necessidade de fazer o rastreamento de certas doenças na terceira idade, que não são necessariamente as mesmas doenças que a gente vê no homem adulto. Por exemplo, osteoporose. A osteoporose é mais frequente na mulher, um pouco menos frequente no homem. Então, a partir dos 65 anos, a gente recomenda densitometria para todas as mulheres. E a partir dos 70 anos, para todos os homens. Mulheres, continuar a prevenção que começou na vida adulta do câncer de colo de útero, do câncer de mama. Então, uma visita anual à ginecologista é fundamental para que a mulher continue fazendo a prevenção desse tipo de câncer. Para os homens, o câncer de próstata é um tema um pouco questionável, um pouco difícil de falar. Os urologistas recomendam até os 75 anos, não mais do que os 75 anos, os clínicos têm um pouco de dúvida. Então, recomendo para o telespectador fazer uma avaliação individual com o seu médico e discutir esse tema com ele. E para os dois grupos, prevenir as doenças cardiovasculares. Ter o colesterol baixo, ter uma pressão bem controlada, ter uma glicose bem controlada, evitar alimentos gordurosos, evitar alimentos ricos em açúcar, fazer atividade física regular. Tudo isso é uma forma da gente evitar problemas cardíacos. Dona Cleusa e seu Silvino são casados há 34 anos. Preocupados em ter uma boa saúde, fazem um check-up uma vez por ano e se consultam periodicamente com um geriatra. Faço controle de ano em ano, faço check-up geral. Eu fiz meus 64 anos ontem e graças a Deus me sinto muito bem. Eu vou ao médico, mais ou menos só no check-up. E quando preciso, quando a vez tem qualquer coisa que eu vejo que não é normal, aí eu vou ao médico e procuro médico. O especialista ainda recomenda. Os idosos devem fazer uma avaliação periódica e dar algumas dicas importantes. Se a gente pegar o idoso doente, o idoso que tem várias doenças, que toma múltiplos medicamentos, por exemplo, um paciente que tem Parkinson ou Alzheimer, hipertensão, problema cardíaco, renal, pulmonar, esse idoso tem que fazer um controle periódico bem rígido, pelo menos 3, 4 vezes por ano. Menos do que isso vai ser insuficiente. Agora você pode pegar um idoso na faixa etária entre 60 e 70 anos, que trabalha, que está bem, que só é hipertenso ou que só tem o colesterol alto. Esse paciente pode ir no consultório uma vez por ano, não precisa mais do que isso. O médico dele vai ser capaz de individualizar a frequência para cada paciente. Muitas pessoas têm segredos para manter a longevidade. Seu Silvino é uma delas. Chegar aos 81 anos com essa vitalidade não é para qualquer um. Por isso, ele não deixa a atividade física de lado. Olha, minha atividade física, eu caminho bastante, eu ando bastante. Ela sabe que eu caminho bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.